E agora é aquela hora do quadro tão esperado aqui do nosso Fenômeno Fica Alerta, o quadro Meu INSS, que está no ar. Pois é, e nesse quadro, todas as terças-feiras, vocês já estão acostumados, logicamente, a estar aqui comigo em nossos estúdios, o chefe de comunicação do INSS, o nosso dedicador previdenciário, Paulo Henrique Pontes, que mais uma vez está conosco aqui e vai trazer informações importantes que a gente quer saber o seguinte. Depressão pode dar direito a algum benefício do INSS? Vamos saber com Paulo Henrique. Paulo Henrique, mais uma vez, boa tarde, é um prazer tê-lo conosco aqui no nosso Fenômeno, no quadro Meu INSS. E a pergunta que não quer calar, né? Muita gente querendo tirar essa dúvida, inclusive até o próprio TNH1 trouxe uma matéria muito importante falando sobre isso e hoje aqui você vai desmistificar. Quem tem depressão tem direito também a benefícios do INSS? Boa tarde. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois bem, esse período de pandemia, me parece que essas doenças psicológicas, emocionais e psiquiátricas parece que aumentaram, né? As pessoas, em razão do desemprego, em razão do próprio convívio ali exagerado com a família, às vezes, essas pessoas iniciaram um processo depressivo. Pois bem, se essa depressão, ela se tornar um fator incapacitante para o trabalho, ou seja, se aquela pessoa não estiver conseguindo mais trabalhar por conta da depressão, está isolada, está com síndrome do pânico, ou qualquer outra forma e sintoma dessa doença que esteja impedindo de trabalhar, esteja impedindo essa pessoa de trabalhar por mais de 15 dias, aí sim, esse segurado do INSS, lembrando que é preciso estar contribuindo para o INSS para ter direito aos benefícios, ele pode, essa pessoa pode solicitar o auxílio por incapacidade temporária, que é um antigo auxílio doença. Então, lembrando, é preciso cumprir um período mínimo de contribuição, que é a carência do benefício, que é de 12 meses, e também ingressar com esse pedido de auxílio por incapacidade, que o perito, a perícia médica do INSS, vai analisar se é o caso mesmo de afastar aquela pessoa e conceder o benefício a ela. Muito bem, vamos lá então, a primeira pergunta das pessoas telespectadores que fizeram perguntas sobre esse assunto. A Viviane Lima pergunta, Paulo, quem sofre de depressão tem direito ao auxílio doença? Acho que essa é a grande pergunta, né? Foi o que eu acabei de falar e já vou reforçar. O benefício destinado a essas pessoas é, sem dúvidas, o auxílio doença, que hoje se chama auxílio por incapacidade temporária. Pois bem, se essa doença, essa depressão, gera o afastamento do trabalhador, do segurado, por mais de 15 dias, aí ela vai ter direito ao auxílio doença, contanto que a perícia médica, ela assim entenda também. É possível também, até o dia 31, agora de outubro, dá entrada somente com o atestado médico e o benefício será concedido no valor de salário mínimo ao auxílio doença com o atestado médico sem necessidade de fazer perícia. Muito bem, vamos à segunda pergunta, aqui no nosso telão, do nosso fenômeno Fica Alerta. Jorge Augusto faz o seguinte, Paulo, em caso de depressão é preciso ter tempo de carência? Isso, sim, tempo de carência de 12 meses, 12 contribuições mensais, antes do momento em que essa depressão passou a ser um fator incapacitante. Porque eu sempre falo, não é a doença que gera direito ao benefício, tanto é que mudaram o nome do auxílio, tiraram o auxílio doença e colocaram o auxílio por incapacidade. Então, na verdade, o que gera o direito ao benefício é a incapacidade. Então, é preciso que o segurado já tenha contribuído por, no mínimo, 12 meses antes do início da incapacidade dele. Muito bem, vamos agora, então, à terceira e última pergunta dos nossos telespectadores aqui no quadro do INSS. É o Lucimar Amaral. Ele pergunta o seguinte, Paulo, o que é analisado na perícia médica por depressão? Olha, não é preciso ser um profissional da área de saúde para saber que depressão, não existe exame que constata se a pessoa tem depressão ou não. O da depressão, ela é tratada por sintomas. Então, o médico psiquiatra, ele vai tratar os sintomas, através dos sintomas relatados pelo paciente, ele vai dizer se é o caso ou não de depressão. Então, ele tem que se munir de um atestado médico, preferencialmente, de um atestado médico de um psiquiatra. E aí, apresentar esse atestado no dia da perícia. Muito bem. Rapidamente, o nosso tempo está partindo apertadinho. Nós recebemos muitas perguntas de pessoas, por exemplo, em relação à prova de vida de pessoas que são, por exemplo, menores, que têm deficiências, que têm os seus procuradores e muito mais. Essas pessoas, Paulo, rapidamente, precisam fazer a prova de vida ou só os idosos? Sim, todos os beneficiários, sem exceção da idade, sem nenhuma ressalva de idade, precisam fazer a prova de vida. Mas, nesse caso, menores de 18 anos podem, sim, ser representados pelos pais. Então, são os pais que vão ao banco. O pai que está lá cadastrado no INSS é o pai que vai ao banco fazer a prova de vida do filho. Muito bem. Respondidos, então, todos os questionamentos. Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima terça-feira, tanto no nosso programa de rádio, das 8 às 11 horas da manhã, no Paraná, na hora. E aqui também, no nosso fenômeno, fica alerta a partir do meio-dia. Nós estamos, essa semana, ao meio-dia, mas 11h50 até as 14 horas. Um abraço grande. Um abraço. Nós, do INSS aqui em Alagoas, agradecemos sempre o espaço cedido e nos colocamos à disposição até semana que vem. Muito bem, Paulo. Muito obrigado. Abraço para você. Boa semana. E até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Muito bem. Grande Paulo Henrique Pontes, que é o nosso educador previdenciário, chefe da comunicação também do INSS.